A Majestoso, em parceria com a Central, traz uma grande oportunidade pra você. A gente vai oferecer um cupom de desconto em toda a coleção de inverno, com blusa do Spider-Man, Resident Evil e Assassin's Creed. É só utilizar o cupom INVERNO pra ter 10% de desconto válido até o dia 16. Link na descrição. Vocês que acompanham a Central aqui há bastante tempo sabem que a gente faz bastante vídeo falando do governo, falando de deputado que quer proibir videogame porque é violento. E ultimamente o governo vem falando e dando bastante otimismo pros gamers do Brasil em relação à diminuição de impostos. O Bolsonaro tá bem engajado em fazer isso, ele até fez uma ligação pro Fallen, que é um jogador profissional, dizendo que tava bem empenhado em diminuir impostos dos gamers. E cara, isso é uma coisa boa porque o governo nunca foi de olhar pros gamers, sempre foi olhado de uma forma negativa o setor de videogames, como uma coisa ruim, como uma coisa violenta. Então é bom que a gente tenha o governo dando um pouco de amor pra indústria de videogames aqui no Brasil. Mas sempre rola algumas coisas que não são muito legais, algumas declarações não muito legais. Semana passada a gente até comentou com vocês sobre aquela questão da Globo ter feito uma matéria dizendo que o Brasil ia perder dinheiro reduzindo imposto, que é uma coisa óbvia. Só que os caras só tão pensando na grana mesmo, né? E não tão pensando em como a indústria cresceria com essa redução de impostos, com investimentos e etc. E agora quem tá reclamando de fim de imposto de games aqui no Brasil é a Zona Franca de Manaus. A indústria brasileira tá reclamando disso. E eu vou explicar essa história toda pra vocês. Galera, quem fala com vocês é o White. E no vídeo de hoje vamos debater sobre isso. E claro, vou dar minha opinião pra vocês sobre toda essa história. Mas antes quero te convidar a se inscrever aqui na Central. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite. Então se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo nosso aqui no canal, beleza? Bom, vamos voltar um pouco no tempo. No último vídeo que a gente fez pra vocês uns dias atrás, A gente comentou que o CCJ, no Senado, chegou a aprovar a isenção de impostos no Brasil. E o que isso significa? Produtos que são feitos aqui no Brasil, como por exemplo, consoles, jogos. Caso tenha, é bem difícil, mas caso tenha, teria isenção zero. Então o que acontece? A Zona Franca de Manaus, as empresas como Microsoft, Sony, colocam lá suas indústrias pra fazer consoles e vender aqui no Brasil, tendo redução de imposto. Lá já existe isso. Só que essa redução agora que foi aprovada no CCJ é basicamente pra reduzir o imposto do Brasil todo. Então se a Microsoft quiser colocar uma fábrica em São Paulo, uma fábrica no Rio Grande do Sul, uma fábrica na Bahia, eles podem fazer isso, que terá isenção zero. Então você percebe já que as indústrias de lá estão bravas com isso porque estão perdendo exclusividade. Basicamente estão sendo egoístas, dizendo Ah, a gente vai perder emprego aqui porque você vai dar opção pra eles poderem colocar a fábrica em qualquer lugar no Brasil porque vai ser a mesma coisa que aqui. Se vai perder emprego lá, alguns empregos lá, 500 pessoas podem perder emprego, vai gerar emprego no Brasil todo. Provavelmente vai ser um saldo muito mais positivo. Essa PEC, essa proposta de emenda constitucional, ela ainda precisa ser votada no plenário pra entrar em vigor. Então ela não tá em vigor ainda, esse imposto zero. Mas, cara, como é uma coisa muito boa pra economia e é uma indústria onde cresce muito e rende muito dinheiro aqui no Brasil os videogames, segundo o Bolsonaro, ele tinha comentado que acho que era a segunda maior, o Brasil é o segundo maior país com renda em questão de videogames. E também outro motivo pela qual eles querem passar essa isenção de imposto zero é diminuir a pirataria. Porque se você diminui o preço dos consoles, diminui o preço dos jogos com outras medidas, não só com essa de isenção aqui do Brasil, mas com outras que eu vou comentar com vocês mais pra frente do vídeo, faria com que os preços diminuíssem e a galera pudesse ter um poder aquisitivo melhor na questão de jogos e consoles e não precisar piratear o jogo. Além dessa redução de imposto zero que já passou no CCJ e só precisa ser votada pra entrar em vigor, a gente tem outras propostas do Bolsonaro também querendo ser implementadas no Brasil que vão beneficiar videogame, computador e etc. Eu vou citar pra vocês algumas delas. Mas antes eu vou dar um panorama aqui pra você entender basicamente o quanto a gente paga de imposto quando a gente compra um console, por exemplo. Olha só como é um absurdo. A gente tem um imposto sob produto industrializado, que é o IPI, que varia de 20% a 50%. A gente também tem o PIS, que é Contribuições Sociais do Programa de Integração Social, e também o COFINS, que é a Contribuição para Finançamento de Seguridade Social. E esses dois impostos representam 9,65% do produto. Além disso, pra finalizar, ainda a gente tem o imposto sobre a importação caso o produto venha de fora, que no caso é de 20%. Então pensa, esses 20% já não existem mais caso você produza o produto aqui no Brasil. No caso, com essa redução de impostos zeros, de isenção para produtos feitos no Brasil, você já tira 20%. Olha só como melhora bastante o preço. E a gente vale citar que juntando todos esses impostos nos consoles atualmente, que vêm de fora, por exemplo, um Nintendo Switch, pode ter até 70% de acréscimo no valor do produto final. Então é um absurdo, cara. É muito imposto. Lembra quando o console do PlayStation 4 chegou aqui em 2013 por R$4.000? Pois é, ele era importado. Era muito caro. Pensa, 70% de imposto em cima de um Play 4, que custava nem perto disso lá fora. E tem também, vale citar, que depois de dois anos, em 2015, a Sony colocou a sua fábrica, né? Colocou para fazer o console aqui no Brasil e barateou muito o preço do console. Então olha só como é vantajoso essa redução de imposto e a galera de Manaus está sendo egoísta, né? Não querendo que se espalhe pelo Brasil todo isso. Além disso, o Bolsonaro também afirmou que ele pretende reduzir a variação do IPI de jogos eletrônicos, que atualmente é de 20% a 50%, para 15% a 40%. Então olha só, essa aqui é a história do Bolsonaro ligando lá para o Fallen, porque ele viu no Facebook uma pessoa pedindo redução de imposto e ele se sentiu na vontade de fazer isso pelos gamers. Então ele quer reduzir para 15% a 40%, que hoje é 20% a 50% o IPI. E além disso, tem outras coisas que são beneficiadas. Ele quer baixar também o imposto de máquinas de videogame, no caso consoles, de 50% para 40%, acessórios de consoles sem tela incorporada, que seria o quê? Um controle, por exemplo, de 40%, que é o imposto hoje, para 32%, e ele também quer diminuir os cartuchos e videogames com tela incorporada de 20% para 16%. Então olha só, ele quer reduzir tudo basicamente. São reduções pequenas, mas já é alguma coisa. Para quem nunca teve nenhum presidente, nenhum governo olhando para essa indústria de videogames, é uma coisa muito boa. E rola bastante discussão sobre essa redução do IPI, se seria boa para o Brasil ou não. Aí a gente tem dois lados. A galera falando que sim, vai ser bom, porque vai movimentar a economia. E tem gente, como a Globo, falando que a gente vai perder dinheiro, que o Estado pode perder 50 milhões de reais até 2021 com essa redução. Mas eles esquecem que vai movimentar a economia. Ridículo isso. Outra coisa que o Bolsonaro quer fazer é a melhoria no preço dos produtos de importação. Diminuir o imposto de importação de produtos do setor de tecnologia e informação. Ele quer reduzir de 16% para 4%. E nesse caso entra o quê? Entra produtos como mouse, teclado, periféricos. Tem também a questão de hardware. Eu acredito que tudo entra aí nessa questão de tecnologia. Até a tua placa de vídeo, que hoje é um absurdo aqui no Brasil, pode chegar mais barato. Então galera, com tudo isso que eu falei para vocês, redução de imposto sempre vai ser bom independente de quanto for. Se reduzir 3 reais no preço do jogo final, eu já estou feliz porque eu estou pagando menos 3 reais de imposto, cara. Claro, o imposto é usado aí pelo governo para serviços básicos que são grátis para a gente, mas a gente sabe que a gente paga muito imposto e as coisas não funcionam direito. Então a gente se sente meio roubado, né? A gente se sente roubado porque eles estão pegando dinheiro e não estão fazendo nada. Então se diminuir um pouco, a gente já está feliz. A gente já fez vídeo falando de criadores que estavam dizendo que diminuir o imposto, as empresas poderiam querer pegar esse dinheiro, né? E converter em lucro, ao invés de converter em benefício final para o consumidor. Mas as pessoas esquecem que a gente tem concorrência, né? Se as empresas maiores continuarem querendo deixar o mesmo preço, o mercado intermediário vai crescer e é onde a gente vai comprar nossos jogos. Porque o cara vai ter uma margem para baixar o valor e sempre vai ter um lugar vendendo mais barato porque existe concorrência. A economia gira, empresas voltam para o Brasil, Nintendo volta para o Brasil e faz jogos legendados, pelo menos em português para a gente, por favor. A Microsoft vai investir mais, o Playstation vai investir mais. Pode ter até crescimento de estúdios de jogos aqui no Brasil, porque agora o imposto é zero também. Então vai movimentar tudo, vai melhorar tudo. Querem reduzir até a questão de computadores, de hardwares. Então, mano, só tem coisa boa acontecendo. E a gente tem que continuar noticiando isso para vocês e continuar compartilhando esse tipo de informação que o Brasil vai ser melhor para os gamers. Mas, galera, eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Você gostou dessa notícia? Você acha que a galera lá de Manaus está sendo um pouco egoísta? O que você acha sobre essa redução de impostos de games aqui no Brasil? Comenta aí e vamos debater juntos nos comentários. Lembrando, galera, que a gente posta dois vídeos por dia aqui no canal, um ao meio-dia e um às sete da noite, então se inscreve para não perder nenhum vídeo nosso. Galera, o que falou com vocês foi o White e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, fui! Tchau, 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 tchau.